Abre, 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 abre Vai João Vida João Vida, perdeu o meu gol Ei, você perdeu o meu gol, João Vida Perdeu o meu gol, dominei numa perna Dominei numa perna, bati com a outra Fiz um, aí depois no final eles viraram a partida Caralho Pô, mas logo no comecinho Ei, tá Ralei as duas pernas Eu não vou jogar hoje não, ali só tá cheio Se alguém ver mesmo Até bom que você vai machucar aí É, ralei, olha Gui Ralei as duas As duas batatas E o cotovelo aí Tá ralando o joelho, pai? Não, é só cair ali, ó Você dá um carrinho ali E as porradas que eu tomei? Sou ovo Não ganhou porque a gente não tinha goleiro O goleiro deixou passar três bordas Boa, Juninho, valeu Mais força ela entrave Aí, de frente Aí, de frente Segura Segura E aí, de frente E aí, de frente E aí, de frente Obrigado.